O que é 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 a gente? Eu sou um médico do sertão e sou da equipe do Napoleão. Estão me apresentando a vocês porque diante de hoje nós vamos ser uma família só. Eu não tenho muita conversa não, gosto de trabalhar. E gosto do carinho do povo. Amém. Gosto da força viva que surge do sofrimento e da dor. Eu não trabalhei em hospital não. Primeiro quero agradecer sobre o meu nome. José, em homenagem a avô de Jesus. Severino, promessa que minha mãe fez. Ação Severino do Rando. E Raimundo é em homenagem ao meu avô, plantador de café. E esse povo me ensinou muito. Eu estive no sertão tratando do povo. Eu não fiquei no hospital. Andei muito no brombo de mula. Hoje é tudo de carro, né? E meu salário muitas vezes era rapadura. Farinha, ovo, galinha, porco. Mas é muito essa operação que a gente fazia no terreiro. O laboratório que a gente tinha era o mato. E muitas das, o antibiótico, era tirado do chá que fazia da folha da jurema. A casca da jurema, do jatobá, do angico. Eu fiz muito parto. E molhado nem cama tinha para deitar, não. Paria era em pé mesmo. Em pé. Em pé. Então, além de tudo, eu sou parteiro. E eu tenho um carinho imenso. Quando eu morri em uma crise diabética, em 72. Porque, quando eu andei, também me dava uma cachaçinha e eu bebia. Eu criei a diabetes da bexiga. Napoleão apareceu, três anos depois, e me convidou para entrar na clínica dele. Nunca mais eu saí. Então, nós vamos trabalhar juntos. Em nome de Jesus. Está certo? Vamos trabalhar juntos. Obrigado. Obrigado. São Fernando. Está bem com o senhor. Tem muitos anos. Conte você. Meus amigos me batizaram na Bahia. Ah, opa, nosso urbocinho. Obrigado. Obrigado. Bem-vindo. Bem-vindo. Obrigado, menino. Tem três pessoas que vai passar por aqui. Eita, que mulher comida, não é não? Xiii. Porque o marido é bonitão. É, o senhor Fernando. Não é, não é. Aí, o que é? Você está bem, menino? Vai, tu vai trabalhar juntos. Tá. Não me engano esse negócio aqui. Xiii. Você está bem, menino? O pai, você está bem. Eu gosto. Ah, acho que ele é xingoso. Faz medo, faz caso. Sabe o que acontece? É que fica discutindo casamento. Não se discute casamento não com mulher. Mulher vai para a cama. Se faltou cama, vai sobrar o tribunal. Não tem o xiii. É verdade. Não, mas tá, não. Mulher, quando tem problema, se resolve. Vai-se embora ali. Hoje vai ter uma passada. Né? Vai com muita história. Muita história. Não tem cabra bom, né? Não tem cabra bom, não. Então, começa história. E história. Discutir relação, né? Relação de amor, de carinho. Gosta, gosta. Ele não gosta, não gosta. Verdade. Não é verdade? Verdade. É, acerta, tu acerta e acabou. Gosta de, eu gosto de, eu gosto de, eu gosto de tu e acabou. A gente está certo assim. Se não, sem confusão não. Quando não tem amor, não tem cama, só tem tribunal mesmo. Mas se tem amor, é igual. Passa-se embora. Quando você não tem definição do que você vai fazer, ou que o teu amigo ou tua mulher vai fazer, vira confusão, porque ninguém sabe, fica tudo confuso. Né? Verdade. As leis lá são a capital. Lá no Sertão, eles não. Não tem medicina, não tem doutor, não tem ninguém. Não tem juízo, não tem segurança, não tem nada. Não tem nada. O Brasil é muito injusto com o seu povo. Muito injusto. Dar tudo aos ilustres e nadar ao povo. Mas não mudar, vice-feira. Vai mudar. O Brasil está mudando. Leva tempo? Porque você não tem, não. Mais, numa década, mais ou menos, esse negócio está acertado aqui. Vai ter sangue, vice-feira. Vai ter sangue. É, os vampiros não vão tragar o pescoço assim, não. Vai derramar sangue. Não, tudo se prepara. Oriente Médio. Não tem Oriente Médio, nem Grande, nem Pimédio, pequeno não. Tem que mudar mesmo. Bora. Mas tem muito canalha nessa terra, rapaz. Muito cabo safado. Todo mundo chega com um rosado de dor, né? Uma história triste para mandar. Outra história triste, não. Minha tristeza aparece e eu conto é feliz. Tirando o aprendizado dele, não é não? Se, agora, a minha cachaçinha me deu o diabete, eu não bebo mais. E ela seria que não beba. Não, 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 não. Não, 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 não. Mas é, não pôde nada. Lá no final, lá no final. Muito obrigado. Mas dentro do povo desse estudo, né? Ninguém segura, não. Mas não dá instrução, né? Não dá instrução, aí fica uma árvore bonita num vaso que ele é impeditivo da evolução. Plantei na terra, você vê. De adubo, né? A churra, quando ele cresce, cresce inteligente, potencialidade, né? Mas pega as plantinhas bonitas e põe num vaso. O adubo controla ali, né? Também que meu avô, o pai, plantador de café. Né? Minha família, o pai, plantador de café. E aí, cara, tu vai estudar. Nem que a gente morra aqui fazendo cavoeira, né? Bolha em café, plantando, vendendo, preço barato. Mas tu vai estudar. Aí meu pai me lascou nos livros. Aprendi tanta coisa no livro. Saí de lá, achei que eu era o bom mesmo, né? Mentira. Eu vim aprender, foi na fila. Na fila. Olha, Sr. Salim, eu tenho muito prazer em ter vivido essa vida. Médico, missionário, mentira. Não missionário, nada. Eu comi era junto com os doentes. Não tinha remédio. Mistureira a faca. E a cama no terreiro, tinha um duro. Vai estancar sangue? Terra. Hoje é moderno. Geoterapia. Minha terra mesmo. Se bora. E a irmã Dulce, chegou a conhecer. Não, ela já estava, ela iniciou lá o seu trabalho. Mas era muito católico, não acertável, não. Então, tranquilo. Dois postos juntos, vai eliminar o mesmo canto? Não, né? Cada um no lugar seu. Tá certo. Tá certo? Tá certo. De quantos anos o senhor desencarnou? Eu morri, não. O senhor quer saber de mim? O senhor quer dizer que eu me formei em 48 e morri em 72. Pronto, aí o senhor tira a conclusão. Aí o senhor tira a conclusão. Tá bom. Não vai pagar o imposto. Não. Acabou-se. Acabou-se. Bora, né? Bom, desculpa. Desculpa. E aí, o senhor tira a conclusão. Obrigado.